Primeiro, boa tarde, obrigado pela presença de todos, desculpa o atraso mais uma vez. Primeiro quero colocar que existe uma mentira que foi veiculada, que é de que no relatório existiria a dispensa de licenciamento para abertura de estrada na Amazônia. Isso não existe. O relatório, aliás, prevê o processo mais rigoroso possível para abertura de estrada, passando pelo processo trifásico, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, apresentando estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, escutando todos os órgãos intervenientes, escutando o IFAM, escutando a FUNAI, escutando o ICMBio, escutando a Palmares. Então, o primeiro ponto é esse, que está sendo veiculado de que existiria uma dispensa para abertura é falso e mesmo porque se existisse seria inconstitucional, porque basicamente eu não posso dispensar o licenciamento de algo que tenha, como diz a Constituição, significativo impacto ambiental. E mais, é importante esclarecer também e não confundir a discussão do licenciamento ambiental com a discussão do Código Ambiental. O licenciamento não dá autorização para a supressão de vegetação. Quem dá isso é a ASV, a Autorização de Supressão de Vegetação, que determina o que pode e o que não pode ser desmatado. São leis específicas, como a Lei da Mata Atlântica, o próprio Código Ambiental, a questão da reserva legal. Desse ponto, o licenciamento ambiental não trata. O licenciamento ambiental é muito mais sobre processo do que sobre mérito, do que sobre conteúdo. E para colocar também que não houve nenhuma quebra de acordo. Aliás, o que teve foi justamente o contrário. Eu sempre, primeiro, organizei as audiências públicas, não foi nenhum debate açodado, não foi nada apressado. Aliás, se teve um debate que não foi apressado, foi do licenciamento ambiental, porque ele acontece desde 1988. E nessa Câmara não avança, hoje não existe legislação geral para regulamentar o licenciamento ambiental. O que a gente tem é a competência concorrente, os estados legislam junto com os municípios e junto com a União, o que resultou em mais de 70 mil leis ambientais, que essas sim causam insegurança jurídica, que essas sim causam confusão, que essas sim precisam ser padronizadas para a gente tanto proteger o meio ambiente, como garantir o desenvolvimento economicamente sustentável, acabando com a burocracia inútil do processo e mantendo a burocracia útil, aquela necessária para avaliar os riscos e os impactos ambientais. Dito isso, existe também uma reclamação em relação à participação pública. Um dos principais pontos da nota que foi divulgada é de que apenas aqueles cidadãos que estão na área de influência direta do empreendimento vão ser escutados. E colocaram, e a meu ver com razão, é um ponto que será modificado no relatório, que outros cidadãos também devem participar do processo de audiência pública e de consulta pública. Então, uma mudança já que eu posso adiantar para vocês no relatório, é a ampliação da participação popular, todos podendo participar, independentemente de estarem dentro ou fora da área de influência direta ou da área de influência indireta. O outro ponto também que deve ser acatado é a questão da Fundação Palmares, das terras quilombolas de povos tradicionais, que realmente no texto, aliás, foi publicado ontem ou anteontem, o acórdão do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do Código Ambiental, e realmente se consolidou o entendimento de que basta ter o RTID para já se considerar uma terra quilombola. Então, essa modificação estará no relatório também. Em relação à terra indígena, não vai haver modificação, porque é exatamente o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado. A partir do momento que a assinatura do presidente da FUNAI, está reconhecida a terra indígena. Se não está assinado, não está reconhecida a terra indígena. E aí colocam que 22% das terras ainda não foram reconhecidas. Essa questão não trata do licenciamento ambiental, isso trata da FUNAI. É responsabilidade da FUNAI, do corpo técnico da FUNAI, e a pressão deve se dar em cima da FUNAI para que ela reconheça as terras e não o licenciamento. O licenciamento escuta aquilo que está formalizado, como determinou no ano passado o Supremo Tribunal Federal, e eu não vou fazer nenhuma inovação na legislação em relação a isso. O outro ponto também, que foi bastante colocado, é que retirando os impactos indiretos, primeiro que o impacto indireto não foi retirado da análise, o impacto indireto continua sendo analisado no estudo de impacto ambiental. Ele só está sendo descartado para fim de condicionante, que é aquilo que o órgão licenciador define para permitir ou para conceder a licença prévia. E por que eu decidi tomar essa decisão? Escutando na audiência pública, aliás, agenda extensa de audiência pública, escutando todos os setores da sociedade, escutando o setor produtivo, escutando os órgãos licenciadores, escutando ONGs ambientalistas, escutando diversos setores, professores e especialistas, a decisão é a seguinte, o que se coloca como uma preocupação de impacto indireto é a questão do efeito, e falam isso principalmente para a estrada espinha de peixe, de que você possui uma estrada, agora quando você pavimenta aquela estrada, você facilita o trânsito de pessoas, evidentemente, isso faz com que surjam estradas vicinais, estradas que muitas vezes são utilizadas para o escoamento de madeira ilegal e nas margens dessa estrada pavimentada há desmatamento. Por que este impacto no licenciamento ambiental não está sendo tratado? Porque desmatar sem autorização de supressão de vegetação já é crime, já está na lei de crimes ambientais. Abrir estrada vicinal sem licenciamento ambiental já é crime, isso é política pública do executivo, não é questão de processo a ser tratado na legislação. Nisso, eu concordo que o executivo precisa se esforçar mais para trabalhar uma política de combate ao desmatamento ilegal. É consenso entre os órgãos licenciadores, entre todos os deputados que debateram no grupo de trabalho o projeto do licenciamento ambiental, o setor produtivo também concorda que os órgãos licenciadores estão sucateados. E justamente para endereçar esse sucateamento, já existe no meu relatório, na quarta versão, a obrigação de que os órgãos licenciadores passem para os seus chefes quais são as necessidades, do que eles precisam, quais equipamentos e quanto de pessoal eles precisam para atender a nova lei geral do licenciamento ambiental. Isso justamente para a gente poder responsabilizar politicamente os governadores que concentram 85%, 90% dos licenciamentos, o ministro do meio ambiente e o presidente da república, porque não vai haver desculpa caso seja concedida uma licença e aconteça um desastre por falta de capacidade técnica do órgão licenciador. Todo governador, o presidente da república, todo secretário de meio ambiente, o ministro do meio ambiente, todos vão saber as deficiências dos seus respectivos órgãos. Se houver falha na concessão do licenciamento, é uma falha do poder executivo que nós, enquanto parlamento, estamos endereçando, criando a obrigação de que os servidores, de que os responsáveis pelos órgãos licenciadores, reportem aos seus superiores quais são as necessidades do órgão licenciador. Então, não existe libera geral, não existe lei que permite desmatamento, mesmo porque não é competência do licenciamento ambiental permitir o desmatamento, e é de completo interesse do relatório que a política de meio ambiente melhore, inclusive para impedir desastres como o de Mariana e de Brumadinho, que também têm sido citados. É mentira que o licenciamento de atividades como o de Mariana e de Brumadinho, de Barragem de Rejeitos, seria feito pela licença de adesão e compromisso. Esse tipo de licenciamento, na lei geral, está sendo determinado pelo processo de EIA-RIMA, apresenta-se o estudo de impacto ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E mais, tem uma inovação no relatório, para além das condicionantes, que eu criei no texto a possibilidade de que o órgão licenciador determine que o empreendedor contrate uma equipe para fazer o acompanhamento dos acidentes e dos riscos dessa obra. Então, é justamente para impedir que novos casos como esse aconteçam. Além disso, já existe o compromisso do presidente Rodrigo Maia de pautar, logo após a lei geral do licenciamento ambiental, lei específica para o licenciamento de mineração, que é produto da comissão externa de Brumadinho. Então, a legislação específica para o licenciamento de mineração será objeto de análise do parlamento, logo após a análise da lei geral do licenciamento ambiental. Agora, por favor, senhores, se tiverem qualquer dúvida... ...calendário do licenciamento ambiental... A orientação que a gente tem do presidente é só pautar quando a gente tiver o máximo de consciência possível. E é isso que eu tenho tentado construir junto com os parlamentares, principalmente o deputado Rodrigo Agostinho e o deputado Nilton Tato. Da nota que foi colocado, isso eu não consigo especificar ainda as modificações, mas eu consigo dar um panorama geral para vocês, da nota que mais repercutiu, com os 19 pontos, principalmente do professor Sanches, 10 pontos devem ser acatados, total ou parcialmente. A maior parte, 10 das 19, total ou parcialmente, a maior parte deles, totalmente. Uma questão eu já coloquei, que é das terras quilombolas, outra questão é da participação popular, e outra muito importante, que faz parte de três ou quatro demandas do professor Sanches e da nota técnica, é a questão da avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica, basicamente, é um estudo para a gente saber exatamente o que tem naquele território, o que há de frágil naquele território e quais empreendimentos eu posso colocar naquele território. Idealmente, em países desenvolvidos, o que acontece é que o poder público faz avaliação ambiental estratégica e eu, empreendedor, já sei onde eu posso colocar ou não o meu empreendimento. Qual a dificuldade que a gente tem para implementar, neste momento, o sistema no Brasil? Os órgãos licenciadores não têm capacidade técnica para fazer essa avaliação ambiental no país inteiro. Porém, o que eu acato da sugestão da nota é justamente ampliar o escopo da avaliação ambiental estratégica para incentivar os órgãos licenciadores a cada vez mais produzir esses estudos para que esses estudos sejam utilizados no licenciamento ambiental, para que nós saibamos exatamente quais são as áreas de fragilidade ambiental, quais não são e quais empreendimentos se encaixam em cada uma. E para a exclusão da responsabilidade em relação às instituições financeiras, o senhor vai manter ou vai... Isso, boa pergunta, é importante esclarecer. Não existe exclusão de responsabilidade de instituição financeira. O que existe é a exigência de que toda e qualquer instituição financeira, enquanto poluidor indireto, por financiar a atividade poluidora, seja obrigado a exigir a licença ambiental e verificar a validade dessa licença ambiental. Se a instituição financeira não fizer isso, vai ser responsabilizada objetivamente, ou seja, não vai precisar ter demonstração nem de dolo nem de culpa, não interessa se o banco teve ou não teve a intenção de financiar empreendimento poluidor, responsabilização objetiva e solidária. Vai se poder cobrar os danos, as indenizações daquilo que foi causado pelo poluidor indireto, diretamente do banco. Ou seja, existe dois tipos de responsabilidade, a subsidiária e a solidária. Subsidiária eu cobro primeiro de quem causou o dano e depois de quem financiou o dano. O que eu determinei no relatório é a solidária. Eu posso cobrar a integralidade da dívida de qualquer agente, do direto ou do indireto. Que é o que já acontece hoje, inclusive, de acordo com o voto do STJ e do ministro Herman Benjamin. Como o senhor acatou 10 das 19 reclamações, você evita uma eventual judicialização após a votação? Eu não acredito que os pontos digam respeito à judicialização. Tirando o ponto dos quilombos, da Fundação Palmares, que efetivamente o acórdão foi publicado anteontem, tem 60 páginas. E para adaptar o relatório, essa questão realmente ficou em cima da hora. Fora isso, todas as outras questões não tratam de judicialização. Está em discussão se será mudado ou se não será mudado. Porém, a priori, eu justifico a possibilidade de fazer o licenciamento por adesão e compromisso de atividade de médio impacto com a seguinte justificativa. O licenciamento por adesão e compromisso é o licenciamento em que o órgão licenciador define quais são as condicionantes e essas condicionantes precisam ser cumpridas pelo empreendedor. Porém, esse empreendimento não pode ser de significativo impacto ambiental, ou seja, de alto impacto ou de alto risco. Só pode ser de médio impacto, de médio risco, de baixo impacto ou de baixo risco. E os impactos desse empreendimento precisam ser conhecidos. O órgão licenciador já precisa ter a ciência dos impactos que causam. Então, são empreendimentos mais comuns em que em qualquer lugar as condicionantes são as mesmas. Se o órgão licenciador verificar que há falha nessas condicionantes, ele pode rever essas condicionantes e mesmo acabar com o processo de licenciamento por adesão e compromisso para determinada tipologia. Essa é uma liberdade que eu dou para os estados, que aliás, muito provavelmente, alguém já vai fazer uma pergunta em relação aos estados. Outra credito que foi feita é a possibilidade de dispensa de licenciamento para obras de pavimentação e estruturas pré-existentes. Isso também fica do que tal, pode mudar? Não existe dispensa de licenciamento para pavimentação. Está expresso no texto que pavimentação e ampliação de capacidade dentro da faixa de servidão, ou seja, estrada já existe, já foi licenciado, eu quero duplicar no mesmo território, sem derrubar árvore nenhuma, ou eu quero asfaltar, que já existe, já foi licenciado, eu licencio pela adesão e pelo compromisso. A dispensa do licenciamento é só para atividade de manutenção, tapar buraco, recapiamento, aí sim, convenhamos que não faz o menor sentido eu fazer um estudo de impacto ambiental para saber quais as condicionantes ambientais que eu preciso tomar para mitigar os impactos de tapar um buraco na estrada. Isso não é razoável, há estados que hoje fazem e nós estamos dispensando. Agora, asfaltamento tem impacto e vai ser licenciado, ampliação de capacidade tem impacto e vai ser licenciado. Mas uma das críticas é que eu tenho que falar em melhoria, que é uma palavra muito vaga. Na verdade não, porque existe portaria do Ministério da Infraestrutura que já define o que é melhoria e se trata de mudança de placa, ou colocar um pedágio, ou colocar um radar. Realmente, melhoria é um conceito bastante específico que já é regulamentado por portaria do Ministério da Infraestrutura. E sobre os estados? A possível guerra de incentivos e de explicação das regras? Isso foi muito discutido nas audiências públicas, se poderia ter uma guerra ambiental dos estados, afrouxar a legislação ambiental para trazer mais investimentos. Primeiro, é importante esclarecer que hoje os estados já têm liberdade de determinar os seus procedimentos. Hoje, os estados já têm esse poder de promover a tal da guerra ambiental. E isso hoje não acontece. Tanto que o estado que possui o maior rigor na análise de licenciamento ambiental é o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. O licenciamento é feito pela CETESB. A CETESB é o melhor órgão licenciador do país, mais bem equipado, mais exigente, mais rigoroso. E ainda assim, o que atrasa os investimentos para o estado de São Paulo não é legislação ambiental. Infraestrutura, mercado consumidor e legislação tributária. Outros estados, por exemplo, a Bahia possui o licenciamento de adesão e compromisso para transporte, se não me engano, de produtos químicos e para postos de gasolina. Não adiantou absolutamente nada. Nenhum posto de gasolina foi para a Bahia por causa da LAC do posto de gasolina e nenhuma atividade de transporte de produto químico foi para a Bahia por causa disso. A maior parte continua no estado de São Paulo e em estados que são mais rigorosos em relação a isso. Esse é o primeiro ponto a ser esclarecido. O segundo ponto é que não há como nós definirmos numa lei geral o que vai ser licenciado e como vai ser licenciado igualmente para cada estado. Cada estado tem uma realidade diferente. Tem estado que tem Mata Atlântica, tem estado que tem Amazônia, tem Rio Grande do Sul que tem Pampa. Não tem como a gente determinar uma legislação com o mesmo procedimento e a mesma tipologia para cada estado. Aí podem colocar, bom, mas o secretário de meio ambiente estadual pode decidir fazer alguma irresponsabilidade. Todo mandatário de cargo público pode cometer responsabilidade. Agora, ele precisa ser punido em relação a isso, precisa ser cobrado em relação a isso. A legislação não afrouxa nada do que existe hoje. Hoje os estados já têm a liberdade de definir os procedimentos. O que eu estou fazendo é manter isso e positivar, porque hoje isso só é permitido por resolução, legislação infralegal. Mas não há guerra. Esse que é o ponto. Existe autonomia, mas a guerra não existe. Se a guerra não existe, não há guerra a ser impedida no texto do relatório. Então, só para deixar claro, aquela crítica de que licenciamento seria uma exceção, não seria regra, enfim... Falso. Só argumento de novo? O licenciamento continua sendo regra. Não há licenciamento para atividade que não tem impacto. Como eu disse, manutenção de estrada não tem impacto. Você fazer, tapar um buraco ou modernização, você colocar uma lombada, isso não tem impacto para o meio ambiente, isso não tem impacto para comunidades tradicionais que estão em volta desses empreendimentos. Agora, a partir do momento que existe impacto, existe licenciamento. E isso está expresso na legislação. O que eles criticam é que a maior parte dos licenciamentos, eu estou possibilitando que os estados definam por adesão e compromisso, que é quando as condicionantes são padrão. O empreendedor já sabe o que ele precisa fazer sem ele mesmo ter de apresentar o estudo. Essa é a crítica. Mas isso não é dispensa de licenciamento. O órgão licenciador continua definindo as condicionantes, continua fiscalizando. E, aliás, hoje o órgão licenciador não tem a obrigação de fiscalizar nos estados em que existe licenciamento por adesão e compromisso, não existe a obrigação de fiscalizar o licenciamento por adesão e compromisso. Eu crio no relatório, na legislação, a obrigatoriedade de, ao menos por amostragem, a fiscalização acontecer. Meses, eu duvido muito que se estenda mais a discussão. Acho que mais algumas semanas, sim, para a gente construir consensos, no que for possível construir consenso. A minha intenção, como relator, é que o texto já saia acordado do grupo de trabalho com os destaques. Que eu já saiba e que todos já saibam quais destaques vão ser apresentados pela oposição para saber o que vai ser levado a voto. Mas os destaques vão ser exceção. Vão ser apenas para aqueles pontos que realmente a gente não conseguiu chegar no consenso. Então, a gente pode esperar essa votação para quando, setembro? Difícil te dar uma data. Difícil é quando a gente conseguir construir um consenso mínimo. Quantas audiências mais, quantas reuniões mais, tem com a gente que tem? São acertos, o que, os acertos que precisam ser feitos agora são acertos de opinião, são acertos políticos. A fase de audiências já acabou, nós fizemos 15 audiências aqui em Brasília e pelo país, e o debate, como eu disse, corre desde 1988. Agora o acerto é político. Tá joia? O senhor está mudando, está permitindo ou admitindo que se possam dar 10 pontos das 19 reclamadas. Isso não houve espaço para antes? Isso não tinha? Os grupos, por exemplo, o senhor admitiu que houve ali um certo apressamento? Não, não teve pressa. A questão é que eu soltei, quatro versões diferentes e sempre alguém fica insatisfeito. E sempre alguém tem algo a reclamar. É o que eu coloquei. Eu não vou atender... ... Isso. Exato. Vai haver uma nova versão. Ainda não tenho. Tá bom? A oposição que estava no seu ponto dizendo que o senhor rompeu o acordo e veio com o texto completamente... Isso eu refutei de início já. E é só ver, é só ler os relatórios do primeiro ao quarto para ver que o avanço seguiu as negociações. Bom, obrigado, gente. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL. Você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br